Hi princess, hi boys, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que vocês me pediram bastante que eu li lá nos comentários de todos os lugares que vocês estão me pedindo então eu vim trazer esse vídeo pra vocês que é do... até esqueci o nome do vídeo, do coisa ah é, tente não dançar e nem cantar eu vim trazer, tente não dançar e nem cantar porque se eu dançar eu, automaticamente não vou cantar e se eu cantar eu também vou dançar, entendeu? então, tipo assim, eu não ficaria lá tipo, aleluia eu tenho que ficar tipo, aleluia entendeu? então, é isso aí sobre a minha voz, eu tô bem cagada mesmo tô falando tudo em cima novamente, entendeu? fica tudo no lugar de B porque eu tô gripada mas vamos lá eu vou começar, eu coloquei uma playlist aqui tá? que eu ouço e que eu gosto dessas músicas por isso que vai ser difícil, mas todo vídeo que eu vejo, as pessoas sempre perdem e eu quero ser a revolução entendeu? mentira, eu não quero não porque provavelmente eu vou perder porque aquele último vídeo lá que eu fiz lá da maquiagem eu falei assim, gente, eu vou ganhar errei todos se você não viu corre no canal, tá? do vídeo da maquiagem mas não vou nem falar nada, né? vamos só fazer o vídeo e desculpa a iluminação porque tá um solzão dali tá uma coisa assim então foi o que deu, entendeu? e sobre as postagens do vídeo, né? que eu sempre tava postando domingo só que aí tá ocorrendo problemas que aí eu posto domingo ou segunda então é isso aí vou começar com a música do lei do retorno do MC Dom Juan e Ariel gente, consegui essa quase impossível e gente, esse desafio nossa, veio tá muita sombra aqui desculpa, viu? é, eu não posso mexer nada entendeu? eu tô ficando assim porque eu já vi vários vídeos assim desses desafios no YouTube e o pessoal mexe e fala que ganhou aí eu fico tipo você não ganhou então eu tô tentando ficar máximo parada e essa iluminação tá me irritando realmente porque aqui tem uma sombra de celular aqui tem uma sombra da parede próxima música que eu vou colocar que eu amo demais nossa, essa música acho que eu não vou conseguir tá, vou colocar é Q.O. K.O. né Q.O. do Pabllo do Pabllo do Pabllo do Pabllo do Pabllo do Pabllo seu amor me pegou você bateu tão forte com o teu amor no cauteão me tonteão veio a dona fui aluna foi que eu gente, essa música é muito boa cara desculpa gente, essa música é muito boa véi seu amor me pegou você bateu tão forte com o teu amor no cauteão me tonteou veio a tua me fui aluna foi que eu essa música é muito boa gente, essa música não dá pelo amor de Deus deixa nos comentários se você dançou essa música ou não pelo amor de Deus a próxima música vai ser deixa eu ver uma música que também é play tô apaixonada nessa mina próxima música rebetão próxima música que já passou das modas aí mas não tem problema eu amo essa música muito legal vai, toma vai, toma vai, toma vai, toma só gostosa vai, toma vai, toma só gostosa vai, toma vai, toma só gostosa tô possuída agora vai, toma já deu, né? ganhei, ganhei próxima música que eu vou colocar aqui é Despacito e novamente me desculpa eu tô ficando levemente irritada vou vigilar cadê Despacito de bosta eu tô ficando né? ó cara aí ajá ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.